Ipone 12 Apple 64 GB, branco tela 6,1 12 MP e os informações do produto Ipone 12. Tela Super Retina XDR brilhante de 6,1 polegadas. Ceramic Shield, que é 4 vezes mais resistente a quedas. Fotos surpreendentes em pouca luz com modo noite em todas as câmeras. Reprodução, edição e gravação de vídeos em Dolby Vision com qualidade de cinema. Poderoso chip A14 Bionic. Compatibilidade com 5G e novos acessórios MagSaf com encaixe fácil e recarga sem fio mais rápida. A diversão vai começar. Avisos legais a tela tem bordas arredondadas. Quando medida como um retângulo, a tela tem 6 e 06 polegadas na diagonal. A área real de visualização é menor. Informação baseada na comparação entre a parte da frente do Ipone 12, em Ceramic Shield, e a do Ipone da geração anterior. E, preciso ter um planos de dados. 5G só está disponível em alguns países e por meio de determinadas operadoras. As velocidades variam de acordo com as condições operadoras locais. Para obter detalhes sobre a compatibilidade com 5G, entre em contato com sua operadora e consulte Apple com barra BR barra Ipone barra celular. Os acessórios são vendidos separadamente. O Ipone 12 é resistente a respingos, água e poeira e foi testado em condições controladas em laboratório, classificado como Ip68 segundo a norma Ip60.529, profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos. Há resistência a respingos, água e poeira não e uma condição permanente e pode diminuir com o tempo. Não tente recarregar um Ipone molhado. Veja instruções de limpeza e secagem no manual do usuário. Danos decorrentes de contato com líquidos não estão incluídos na garantia. Como parte dos esforços da Apple para atingir seus objetivos ambientais, o Ipone 12 e o Ipone Mini não vêm com adaptador de energia nem iPods. Você pode usar o adaptador de energia e os fones de ouvido da Apple que já tenha ou comprar esses acessórios separadamente. Detalhes do produto Ipone 12 e Apple 64 GB, branco tela 6,1 12 MP e os Ipone 12. Tela Super Retina XDR brilhante de 6,1 polegadas. Ceramic Shield, que é quatro vezes mais resistente a quedas. Fotos surpreendentes em pouca luz com modo noite em todas as câmaras. Reprodução, edição e gravação de vídeos em Dolby Vision com qualidade de cinema. Poderoso chip A14 Bionic. Compatibilidade com 5G e novos acessórios MagSaf com encaixe fácil e recarga sem fio mais rápida. A diversão vai começar. Avisos legais. A tela tem bordas arredondadas. Quando medida como um retângulo, a tela tem 6 e 06 polegadas na diagonal. A área real de visualização é menor. Informação baseada na comparação entre a parte da frente do Ipone 12, em Ceramic Shield, e a do Ipone da geração anterior. É preciso ter um plano de dados. 5G só está disponível em alguns países e por meio de determinadas operadoras. As velocidades variam de acordo com as condições operadoras locais. Para obter detalhes sobre a compatibilidade com 5G, entre em contato com sua operadora e consulte epol.com.br.ipone.com.br. Os acessórios são vendidos separadamente. O Ipone 12 é resistente a respingos, água e poeira e foi testado em condições controladas em laboratório, classificado como Ip68 segundo a norma Ip60529, profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos. Há resistência a respingos, água e poeira não e uma condição permanente e pode diminuir com o tempo. Não tente recarregar um Ipone molhado. Veja instruções de limpeza e secagem no manual do usuário. Danos decorrentes de contato com líquidos não estão incluídos na garantia. Como parte dos esforços da Apple para atingir seus objetivos ambientais, o Ipone 12 e o Ipone Mini não vêm com adaptador de energia nem iPods. Você pode usar o adaptador de energia e os fones de ouvido da Apple que já tem ao comprar esses acessórios separados.